Bom dia, meus amores! Seja todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal! E o vídeo de hoje é o que? Hoje é sabadou! É aqui no container e a gente vai mostrar tudo sobre o bingo que eu fiz. É pra atrair cliente, pra atrair dinheiro, pra vir dinheiro, né gente? Não é que tá precisando, né? E já vou mostrar pra vocês que hoje, gente, eu tive que acordar mais cedo, mas se Deus quiser vai valer a pena no final. Vou mostrar pra vocês como já tá as mesas que eu aluguei e tudo, então vem comigo, ó! Aqui já tá todas as mesas, tudo já preparado, né gente? Olha quem já veio me ajudar aqui, o Renanzinho, dá oi, Rê! E aí, pessoal! Ele tá ali fazendo o que, gente? É porque, pra não dar briga, assim, cada cartelinha tem os brindes diferenciados, né? Como eu já mostrei, pra quem tá me seguindo já tá por dentro, regaça o dedo no like. E pra quem tá entrando agora, seja mais que bem-vindo e fica aí, porque nesse canal promete, tem de tudo. Aí, gente, a amarelinha é valendo o quê? Os 50 reais, o kit de bebida e o combo. Já mostrei tudo pra vocês, mas vou mostrar hoje de novo a cesta que nós montou, tudo, o kit de bebida, o combo. Então fica por dentro, porque hoje tem. Olha só, a azul é valendo o quê, gente? Deixa eu pegar aqui. Olha só o que vai valer essa azul. Uma cesta completa pro Dia das Mães, um combo completo e um kit. Vem comigo porque promete, tem mais. Aí, meus amores, eu aluguei, né? Essas duas mesas, eu aluguei essas duas. Cada mesa foi 13 reais. Aluguei porque se vir todo mundo que falou que vem, os que compraram, nossa, vai ficar uma regaça que vai encher. A Maria também alugou as duas mesas, né? Olha só, o espacinho da Maria tá ali. O espacinho do Evandro tá aqui, o meu espacinho tá ali. Mas na hora, a turma se junta tudo, porque nós é nós e aqui a gente se reúne pra fazer uma boa coisa, né? Olha só, gente, a geladeira da gata aqui. Lotei de tudo, né? De tudo assim, né, gente? O mercado fica ali, mas umas coisas que eu achei na promoção, tipo assim, eu não vendo bebida, gente. Mas, tipo, cara, festa, quando a gente faz um evento assim, a turma tá comendo um pastelzinho, a criança tá comendo churro, o pai sempre vem e pede uma cervejinha. Daí, tipo assim, é bom eu ter, que daí se a gente faz um evento desse pra ganhar dinheiro, então vamos ganhar dinheiro, né, gente? Já comprei isso aqui, ó, comprei dois fardos, gente, porque tava 99 centavos. Isso aqui é 1,39 aqui na região de Mairim, onde eu moro. Aí tava 99 centavos, já comprei dois fardinhos fechados. Já abasteci aqui com a massa de pastel, já comprei, aqui tem uma massa e meia, né? Hoje não vai faltar nada, gente, porque nós temos que levantar dinheiro pra sair dessa dívida e esse bingo vai ajudar muito, vem. E agora é 1 e meia, gente, o bingo vai começar às 3 e 30, né? O início de tudo é 3 e 30 e eu vou mostrando pra vocês esse lugar cheio em nome de Jesus. O início de tudo é 3 e 30 e eu vou mostrar pra vocês. E por último, a minha amiga Salete e a Maria prepararam essa linda sexta do dia das mães, hein? Salete, olha que coisa linda que vocês prepararam aqui, ó, parabéns a Maria e a Salete pela iniciativa. Tamo junto, pode contar com a gente sempre, hein? Quarenta! Quarenta! Quem tem o número... Isso, vou até minha cartela aqui, o cachorrinho vai comendo a cartela, sai fora, cachorro. Peraí, peraí. Eu vou cair no furo aqui, o Eric, o que saiu, Jonathan? Quarenta! Quem tem o número quarenta? Quarenta, agora é Quina, tá, pessoal? A minha ganhadora, fala aí, amor, fala aí alguma coisa. Foi uma delícia, foi muito gostoso, que venha muito mais. É isso, é, mais dias assim. Gata! Direto pro YouTube, viu? Aí, a Kate que ganhou, aí, Kate. Eu ganhei o vinho do Bosco, muito bom! Uhul! Do Bingo da Salete! É, meus amores, é isso que vocês viram aí no vídeo. Deu ruim. Eu vou falar pra vocês por que deu ruim as cartelas do Bingo. Praticamente, olha só. Em cada cartela dessas, como vocês viram aí no começo do vídeo, é sem cada uma dessas, né? Vem sem aqui e sem aqui. E sobrou tudo isso, gente. Eu não sei quanto sobrou, mas sobrou muito. E assim, como eu falo no começo do vídeo aí, eu pensava em ganhar, se eu vendesse todas essas cartelas, eu ia ganhar 800 reais, livre, né? Os vezes, por rio, livre. Mas, deu ruim? Deu. Por quê? Não foi o que nós planejou, entendeu? Mas o que acontece? Mas nós saímos perdendo. É isso que é o bom, é isso que eu vim passar pra vocês. Porque, tipo assim, gente, o frio. Nossa, sábado tava um frio terrível. Eu tô toda louca, tô com tosse, tô se noite inteira. Porque sábado ele tava um frio terrível. Eu na adrenalina, igual vocês iam. Aí eu corria pra um lado, pro outro, vendendo cartela, ajudando aqui no container, porque, tipo, eu queria ganhar dinheiro, né? Então eu chamei só meu filho pra me ajudar, né? Meu filho me ajudou. E veio também minha nora, meu filho, meu outro filho. Mas eles vieram mais, assim, jogaram, deram uma ajudinha aqui, enfim. Mas, tipo, foi muito corrida. E na adrenalina nem brusa de frio eu vesti, gente. E nessa brincadeira eu tô com uma tosse. Eu tosse noite inteira. Hoje é segunda-feira, gente. Eu não consegui nem terminar esse vídeo ontem. Eu queria terminar esse vídeo ontem. Por que que eu não terminei no sábado pra vocês? Porque tava bem escuro. Se vocês for ver aí, ó. As partes tá bem escuras. Oi, miga! Tá bem escura. Então eu queria vir aqui de dia e falar pra vocês como que foi. Foi bom? Foi lucrativo? Gente, eu não vou mentir. Livre, livre, livre. Eu tirei 300 reais. Adoro, gente. Só que, tipo assim, eu ia tirar muito mais, né? Se eu vender esse trem todo aqui, cara. Eu ia tirar 800 e pouco só com isso aqui. Tirei 300 limpo, né? 300 limpo e tem muitas coisas aqui que sobrou. Tipo, o Guaraná que a gente investiu, comprou aí. Então sobrou 300 limpo e tem matéria... Matéria-prima que fala? Materiais. Ah, Guaraná, frango, tchau, dociadinho. Então tem muita coisa pra eu poder trabalhar. Então a gente sai no lucro, sim. E o bom de tudo é que nem eu falei. Você nunca sai perdendo. É claro que você tem que correr atrás, gente. Eu corri tanto a semana inteira vendendo bingo, eu e Maria. Gente, eu cansei. Cansei, mas valeu a pena, né? Tipo assim. Sobrou? Sobrou? Mas foi legal? Foi. Você sabe por que é igual ontem. Ontem foi domingo. Onde eu não trabalhei, mas vieram gente do bingo de sábado, entendeu? Que nunca tinha vindo aqui e voltou no domingo. A Maria trabalha de domingo. E falou assim, nossa, que lugar gostoso. Nós voltamos de novo, que as coisas aí gostosas. Então você viu? Vai vindo, gente. Nossa, gente. Você viu tanto de gente? Chegou uma hora que não tinha mesa. Tava tudo ocupado as mesas. E isso, vou falar pra você. A maioria que eu vendi na rua não vieram. Não vieram, gente. Vem chegando outra gente. É tudo uma vez que tá cheio, né? Final de semana, sabe? Eu tô com bem, né? Teve um showzinho aí com vocês. Teseiro, bingo. Então, gente. Se o seu comércio tá devagar, eu aconselho, faça isso sim. É claro, você não vai sair no prejuízo, no prejuízo. Mas tem que trabalhar, né? Vender. O importante é vender a cartela pra turma vir, né? E é isso, meus amores. Eu queria falar pra você que compensou. Compensou não sair no prejuízo. Isso é o bom. No prejuízo, não. Não deu toda a grana que eu pensei que ia dar, né? Que se fosse dar os 800 e pouco, só aqui. Mais aqui. Mas vendeu bastante. Coisas de comer aqui vendeu bastante. Só deu um pouco de prejuízo na cartela. E outra que nós já fizemos na cartela, olha. Nós assinamos todas, gente. Todas. Aí, tipo assim, com a festa junina, né? Tão planejando fazer um babado aí, gente. Mas isso eu falo pra vocês depois. Realmente, nós vamos jogar um bingo também. Que nós gostou. A turma gosta de jogar binguinha e se distrair. Nossa, foi muito gostoso. Como vocês viram aí? Que pena que tava à noite também. Nossa, gente. Não tinha luz. Ninguém pensou na luz. Não, e ninguém pensou na caneta. Você já vai fazer bingo e não tem caneta? Então, né? Tipo assim, a turma que traz. Eu acho que quando você faz bingo, quem traz é a turma. A turma vai no bingo, leva a caneta. Já foi em bingo, leva a caneta. Gente, quase ninguém trouxe caneta. Toda aquele fogo que vocês viram, ninguém trouxe caneta. Nossa, três, quatro pessoas trouxe caneta. Aí, como eu tenho giz, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é sério, cara. Olha só. Eu dei, cortei pedacinhos de giz e dei pra turma. Pra turma fazer isso aqui, ó. Ó. E marcar a cartelinha, gente. Mas eu ouço. Mas tudo deu certo, graças a Deus. Foi o segundo café, tô aqui rouca, né? Porque eu peguei muita friagem no céu. Hoje eu nem ia vir trabalhar, mas tipo... Tô bem endividada, sabe? Tô devendo até os órgãos. Então eu tive que vir. Igual, tipo assim, eu não vou ficar hoje até a noite. Começou a esfriar, a temperatura caiu, eu vou embora. Que eu tô com tosse. Ó, gente, que tá tudo feio, gente. Tá dodói aqui, ó. Mas, meus amores, deixa muito like, compartilha, tá bom? Você que tem comércio, eu sei que vou estar dando altas dicas aí pro nosso comércio crescer, né, gente? Porque parar não pode. O comércio pode ir muito devagar. Mas parar nunca, 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 nunca. E eu vou dar altas dicas pra ajudar quem já tem comércio, quem quer entrar no comércio. Só deixar no comentário, gente. Lembrando que às vezes eu não respondo o comentário porque eu tiro print, às vezes escrevo na minha agenda e trago ele em forma de vídeo. Porque ajuda dúvida sua, é dúvida de milhões. Então eu tiro dúvida de milhões de pessoas. Ah, tá, de milhões. E tiro dúvida de várias pessoas, já tiro sua e faço um vídeo também pra acrescentar no canal, né, gente? É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham amado. Trilhões de beijos. Voadoras de like, tá bom? E é isso. Bye!